A naval tem gosto Me deixa louco pra dançar Vem morena, meu desejo De conquistar seu beijo Antes da noite se apagar Nossa, não te dão Se lima Ao chamar do tambor Bateu o trem Onde passou A agência, que é a peça E vai, e se apagar O boletra, o elba O boletra, o elba A magia desse cara Na água tem gosto de O amor não deixa o sangue acabar Olhe, ala, boba Olhe, ala, boba É que eu sinto bem E a nossa vida Dessa magia E a nossa vida